Escrever os votos foi fácil, porque não tive que escrever com palavras, mas sim escrever sentimentos, lembranças e desejos. Foi fácil e até gostoso. Difícil vai ser ler aqui e não me emocionar. Amor, ou amor. Eu sou muito grata por ter você na minha vida, por construir a minha família com você. Foi fácil escrever, porque existem inúmeras qualidades e virtudes que eu admiro em você. Sua beleza, inteligência e determinação, seu senso de humor, seu sorriso fácil e sua gargalhada alta. Sua generosidade, o carinho e a dedicação que você tem com tudo e com todos. Esse seu jeito de ser faz eu me apaixonar por você um pouco mais a cada dia. Eu amo o seu jeito de viver a vida e aprendo muito com você. Como eu te falo, você é um bom vivã. Tudo é motivo pra comemorar, tudo é motivo pra tomar uma taça de vinho ou fazer um churrasco, né amor? A vida é muito mais leve ao seu lado. Pra você, a vida é curta e você está certo. A vida tá aí, é pra ser vivida mesmo. Se não fosse por você, talvez eu nunca tivesse feito mergulho ou andado de jet ski em alto mar. Não é que foram uma das grandes experiências da minha vida? Medo pra você não existe. E temos que experimentar de tudo. Eu até comecei a jogar tênis por causa de você. Foi gostoso escrever, porque recordei dos bons momentos que passamos juntos. Percebi que já tivemos muitos. Nossas viagens, passeios, shows, festas e datas comemorativas. A gente era vizinhos e se via praticamente todo dia. Aí vieram os momentos difíceis, quando a distância nos separou. Rio de Janeiro, Bragança, Bebedouro, Franca. Passamos juntos a ver quando dava e onde dava. Eram tantas viagens e tantas despedidas. A gente vivia pelos aeroportos, fazendo e desfazendo malas. Eu contava os dias pra te ver e pedia pro final de semana não passar tão rápido. Mas parecia não adiantar. Em meio a tantas mudanças e dificuldades, você aprendeu a ser mãe. Antes mesmo de ter filhos. Eu agradeço também por você ter colocado o César na minha vida. A criança mais doce que eu já conheci. E que me alegra todos os dias. Esse foi o maior presente que você poderia me dar. Já vivemos muitas coisas juntos. Mas nossa história está apenas começando. Eu vou envelhecer e compartilhar meus sonhos com você. Sei que no final da vida, quando todos os nossos sonhos tiverem se realizados, minhas lembranças de amor serão sobre você. E eu me comprometo a amar vocês dois, acima de tudo e pra sempre. Vocês são a família que eu escolhi. Música Música Amém.